Por aqui o Agricultura BR fala da situação da soja no estado do Paraná. O Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, divulgou, na manhã desta terça-feira, os números para as lavouras que existem, as áreas de produção paranaenses. Então, são dados relacionados desde o cultivo de batata, otaliças, milho e soja também. E, de acordo com os números que foram informados pelo DERAL, nós temos no estado do Paraná 94% da área de cultivo já totalmente colhida. Então, o estado do Paraná já está em fase de conclusão da sua área de produção de soja nessa campanha 2018-2019, e é o que você vai acompanhar comigo agora. Você acompanha comigo na tela agora como é que vem, então, o estado do Paraná, de acordo com o DERAL, você tem aqui área colhida em 98%, de um total de 5.435.000 hectares. O DERAL informava também o seguinte, 89% dessas lavouras, 89% dessas lavouras, 89% dessas lavouras estavam em boas condições, enquanto que 11% em situação média de um total plantado. 3% em fase de frutificação e 97% em fase de maturação. Portanto, é colheita já concluindo, se não for nessa semana, nos próximos 10 dias, para o estado do Paraná concluir totalmente a sua colheita de soja. E aí Tchau.